Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Você é Demais, esse podcast que a cada dia está conquistando mais pessoas e você como presbírito da Assembleia de Deus, Madureira, você teve o apoio da igreja a esse respeito? Então, graças a Deus por a gente estar... A gente se conhecemos, eu tinha 14 anos, 13, né, Edgar? Eu tinha 13 e ele 14 Para a glória de Deus acontecesse, isso dois anos, dois anos atrás, como se nada, como se tudo, né, nada, tudo aconteceu para a glória de Deus Obrigado 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 Obrigado